Então é isso! É isso, caramba! Depois de Vingadores 4, a Marvel vai fazer um filme dos Vingadores Sombrios! O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é te explicar quem são os Vingadores Sombrios, se você não conhece por acaso, e dizer como é que essa situação pode acontecer e como é que isso surgiu aí na internet. Como é que souberam dessa notícia? Pra começo de conversa, essa história toda surgiu no site The Hashtag Show, que eles afirmam ter umas fontes lá por dentro da Marvel. E o que eles disseram é que a Marvel não está escrevendo um roteiro pra Vingadores Sombrios, não. Ela já tem um roteiro pronto pra um filme dos Vingadores Sombrios. Isso é muito empolgante pra mim e pra você que somos fãs, né? Espero que sejam fãs. Porque quem são os Vingadores Sombrios? Eles são um time de super vilões que assumem a identidade dos Vingadores publicamente pra representarem, tipo, os novos heróis do planeta, em um momento em que os Vingadores estavam com a popularidade lá embaixo. As pessoas não estavam acreditando mais nos Vingadores. Porque nos quadrinhos, o que aconteceu? Teve a Primeira Guerra Civil, logo em seguida teve a Invasão Secreta, que teve aquela história toda dos Skrull, vários Skrull infiltrados como personagens da Marvel. E aí depois dessas duas histórias, o pessoal parou de confiar nos Vingadores. Foi aí que surgiu os novos Vingadores. Não os novos Vingadores, mas os Vingadores Sombrios, que eu quero dizer. Na mega saga dos quadrinhos chamada Reinado Sombrio. Durante essa saga, o título dos Vingadores foi substituído pelo título dos Vingadores Sombrios. Que é nada mais, como eu disse, uma equipe de super vilões, liderada por ninguém menos que o Norman Osborn. Isso mesmo, o Duende Verde, inimigo do Homem-Aranha. O que acontece é que no universo dos quadrinhos, o Norman Osborn, que era um empresário mega bem-sucedido, um cara cheio das grana lá, com muito poder, que todo mundo sabia que já tinha sido o Duende Verde. Mas o pessoal aceitava, o público aceitava o Norman Osborn, porque acreditava que ele era reformado. Sim, ele estava doente, aí ele foi o vilão lá, mas ele se recuperou. Agora ele está do bem. E é por isso que a população em que o governo acreditava no Norman Osborn, na altura dessa história. Não é à toa que antes do Norman Osborn montar os Vingadores Sombrios, ele já liderava a equipe dos Thunderbolts, que eram uma super equipe também. Só que dessa vez eram de super vilões, que eram usados para fazerem missões para o governo. Missões para o bem, vamos dizer assim. É quase como o Esquadrão Suicida, sabe? Um monte de vilão sendo coagido a fazer uma coisa em prol de um bem maior. E aí exatamente pelo Norman Osborn ter liderado os Thunderbolts, ter essa experiência aí com super equipes, ele acabou virando o líder da S.H.I.E.L.D. durante o Reino do Sombrio, e montou essa equipe de Vingadores, que ficou conhecida como Vingadores Sombrios. Vale lembrar que os Vingadores originais, eles estavam meio que escondidos, não é? Porque a população não confiava mais neles, mas eles ainda agiam ali pelas sombras e tal. Por isso, inclusive, que o vilão Bullseye, que qual o nome dele? O Mercenário, que é o vilão do Demolidor, vai aparecendo na terceira temporada do Demolidor aí, aparentemente, não era para ter saído esse arroto aqui não, ignora. O Bullseye nos quadrinhos assumiu a identidade do Gavião Arqueiro, a Moonstone, que é uma vilã da Capitã Marvel, da Miss Marvel na época. Assumiu a identidade de Miss Marvel, o Daikin, que era um filho do mal lá, do Wolverine. Pois é, Wolverine tem um filho vilão. Assumiu a identidade do Wolverine nos Vingadores. Venom assumiu a identidade do Homem-Aranha. E, mas quem? Eu tô esquecendo de alguém. Ah, vai. O Centurion também tá lá no meio. E o Ares? Eles não estão interpretando ninguém, porque eles são eles mesmos. E o Norman Osborn usa a armadura do Homem de Ferro e se torna o Patriota de Ferro. Sabe aquela armadura do Patriota de Ferro que a gente viu em Homem de Ferro 3? Essa armadura, originalmente, apareceu pela primeira vez nessa saga aí dos quadrinhos. Que é a saga do Reinado Sombrio, sendo usada pelo Norman Osborn. Que tá liderando aí essa equipe bizarra dos Vingadores. Agora imagine essa versão de Vingadores no cinema. Ou uma versão parecida, assim, sabe? Vilões assumindo o lugar, assumindo o espaço dos Vingadores. Uma coisa que eu acho que torna isso muito possível é que os Vingadores estão, sim, desde Guerra Civil no cinema, estão perdendo a popularidade. As pessoas não estão confiando mais neles. Tanto que teve o Satado de Sokovia lá. Tanta merda que aconteceu. Então seria muito, mas muito fácil conceber a ideia de que os Vingadores poderiam ser eventualmente substituídos por uma outra equipe que, na verdade, eram super vilões. Mas o público não saberia ainda, entendeu? Pra isso acontecer nos cinemas, eu acho que o primeiro passo seria apresentar o Norman Osborn no próximo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Longe de Casa. Quem sabe a gente não tenha um gostinho, não tenha uma participação especial do Norman Osborn nesse filme aí do Homem-Aranha. E uma outra coisa muito interessante que eu vi os fãs apontando na internet, num post do Reddit, na verdade. A torre do Stark tava sendo comprada. Você lembra disso? Em Homem-Aranha Longe de Casa? De volta ao lar. É isso aí. Homem-Aranha de volta ao lar. Tinha alguém comprando... Não, alguém já tinha comprado a torre do Tony Stark. Por isso ele tava se mudando de lá. Quem sabe quem estava comprando ali esse tempo todo era o Norman Osborn. Já com a visão de criar os Vingadores Sombrios eventualmente e usar a torre Stark como a torre dos novos Vingadores. Talvez a Marvel Studios estivesse planejando isso, olha, desde Homem-Aranha... Eu ia falar de volta ao lar, não é de volta ao lar, é Homecoming, como é que é o nome? De volta ao lar. Ai, que burro. É o primeiro filme do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Imagina só, Kevin Feige. Você é espertinho. E outra coisa que também, ó, liga os pontos, olha os pontos se ligando. É que essa saga aí do reinado sombrio nos quadrinhos acontece logo depois do quê? Do quê? Invasão Secreta, que é a saga onde os Skrulls se infiltram no planeta Terra. Eu expliquei isso em um vídeo da Capitã Marvel. Mas enfim, é exatamente esse plot aí dos Skrulls chegando na Terra que nós vamos conhecer nos cinemas agora com o filme da Capitã Marvel. E quem sabe depois de Vingadores 4, eles explorem mais ainda esse lance dos Skrulls e da invasão secreta nos cinemas. Então olha como as coisas se encaixam. A invasão secreta vai acontecer nos cinemas e logo depois vai acontecer os Vingadores Sombrios. Tá tudo se encaixando aí, ó. Tá vendo? É isso que vai acontecer depois de Vingadores 4. É, acabou. É isso. Tá resolvido. Tchau. Mas vamos ser realistas aqui. O quão confiável é a fonte desse site aí, The Hashtag Show. Tudo que eles disseram junto com o que eu tô apresentando aqui pra você faz sentido. E o site que publicou essa notícia originalmente comenta uma coisa muito pertinente pra essa situação toda. Eles falam que sim, é certo, a Marvel tem um roteiro pronto pra um filme dos Vingadores Sombrios. Porém, a Marvel faz isso com frequência. Ela encomenda vários, vários roteiros de vários roteiristas diferentes, sobre várias propriedades intelectuais diferentes, ou seja, diferentes personagens, diferentes equipes. A Marvel tá sempre encomendando esse tipo de trabalho de todo mundo porque nunca se sabe de onde pode sair uma ideia genial aí pra um roteiro diferente em um filme que vai virar um sucesso. Tipo, o próximo Guardiões da Galáxia. Sabe, como é que a Marvel vai saber de onde vai vir o próximo Guardiões da Galáxia, o próximo grande sucesso que ninguém esperava? Não tem como a Marvel saber. Então ela vai encomendando um monte de roteiro de um monte de gente. Muitos desses roteiros não dão em nada, outros desses roteiros começam a ser produzidos com arte conceitual e não sei o que, mas acabam não vendo a luz do dia e outros desses roteiros acabam se desenvolvendo e viram filmes de verdade. O que esse site não sabe dizer é onde esse roteiro aí dos Vingadores Sombrios está nessa escala aí. Mas que a Marvel Studios tá com um dedinho lá nessa ideia, isso eles estão. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa ideia toda e vamos discutir, eu quero ver esse filme.